A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Adailton Ramos Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 765-767, publicado no Diário Legislativo de 5 de setembro de 2019. Oficio do Sr. Nédens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça, adjunto do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 765-2019, publicado no Diário Legislativo de 18 de setembro de 2019. Oficio do Sr. Paulo Ferreira Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando representação em que essa Casa Legislativa se manifesta, contrariamente à instalação do pedágio da MG 424, um trecho entre os municípios de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo de 8 de setembro de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei 459-2009, em primeiro turno, dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado nos termos que especifica e dá outras providências. A presidência voca para a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Marquinho Lemos, a proposta em epígrafe dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado de Minas Gerais, nos termos que especifica e dá outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Analisando a matéria do ponto de vista que nos cabe, entendemos que a proposição é meritória, uma vez que não nos parece justo que o usuário das rodovias pague dobrado pela sua utilização, especialmente no contexto de sermos o Estado com maior malha viária do país, onde a maior parte dos deslocamentos de cargas e pessoas se dá pelo modal rodoviário. Dessa forma, desonerar, pelo menos em parte, o transporte em rodovias concedidas à iniciativa privada permitirá agilidade e redução de custos no tráfego de milhares de pessoas e mercadorias entre os municípios mineiros. Ainda assim, concordamos com as questões ressaltadas pela comissão que nos antecedeu, uma vez que a adoção de tal medida geraria desequilíbrio econômico-financeiro das concessões da rodovia já vigentes, o que poderia acarretar um aumento da tarifa de pedaços de visão do reequilíbrio contratual. Também estamos de acordo com a emenda que estipula o horário de 5 horas até as 22 horas para a concessão do benefício, de forma a tornar a proposta menos onerosa para o poder público e atingir a maior parte dos trabalhadores que precisam transitar pela praça do pedágio. Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto de lei 459-2019, em primeiro turno, com as emendas 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Concessão e Justiça. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento. Passa-se a segunda fase, que compreende discussão e votação de proposições de dispensa apreciação do plenário. Requerimento 2.211. Requerça de encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o CEPLAG. Pedir de providência para a inclusão das comunidades Barro Branco e Mumbenga, no município de Zesterro, Entre Rios, em programa de acesso à internet e telefonia móvel. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.212. Requerça de encaminhado à CEPLAG. Pedir de providência para a inclusão dos bairros de Itaú, em programa de acesso à internet. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.213. Requerça de encaminhado à CEPLAG. Pedir de providência para a inclusão dos bairros de Sertãozinho. E atirado, município de Naterça, em programa de acesso à internet. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Da mesma forma, requerimentos 2.214 e 2.215. Requerem, sejam inclusos na comunidade Traituba, no município de Cruzilha e na comunidade Bom Jardim da Fazenda, no município de Conceição, Rio Verde. Em programa de acesso à internet e telefonia móvel. Em votação, os requerimentos. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 2.213. Requerça de encaminhado ao DENIT, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Pedir de providência para a sua atual indústria de rodovia BR-251 Ante Pedra Azul. Distrito de Pedra Grande Almenara. Rodovia LMG-406, Distrito de Pedra Grande Almenara. Em discussão, em votação, requerimentos. Deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.3.10. Requerça de encaminhado ao Governador do Estado pedir providência para a liberação do anel viário que interliga a MG-238 Avenida Norte Sul, Município de Sete Lagoas. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.3.11. Requerça de encaminhado ao Governador do Estado pedir providência para a duplicação do MG-4243 que liga o Município de Sete Lagoas, Matosinhos, Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.3.14. Requerça de encaminhado ao DR. Pedir de providência para a instalação de redutores de velocidade do quilômetro 7 da rodovia LMG-843, nas proximidades da ponta sobre o Rio Jacaré, que liga o Município de Campo Belo e Santana do Jacaré. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.3.33. Requerça de encaminhado ao DNIT e ao DR. Pedir de providência para melhoria de acesso à rodovia BR-1.116. Os treinos de ligação dos municípios que integram o polo moveleiro de UBA e região. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Presidência, indaga os nobres parlamentares. Gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Cleitinho, deputado Cé Lindo, se entrou o céu. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto